A Fran Travalhos perdeu um bico aqui em Mineiros do GT há 33 anos e meio. Sempre morou aqui. Estudou aqui o grupo escolar, o grupo escolar Antônio Ferraz. Depois fui estudar em Botucatu como interno. Voltei para Mineiros, onde continuei trabalhando na fazenda com meu pai. Estudei em dois corpos, fazendo técnico de comércio, fazendo científico na época. Para depois fazer cursinho para esse cabo de faculdade em Botucatu. Mas o meu endereço sempre foi aqui. Antes de terminar a faculdade em Botucatu, já trabalhava na usina da Barra, na área de Zotudimia. Fazia um projeto grande que existia lá, chamada José Pujol. E foram os primeiros, na realidade, os primeiros passos da superecologia do Brasil. Você criado e tudo, tudo no mundo nasce, cresce, fica maduro, envelhece e morre. Tudo. E isso nós aprendemos desde a década de 70. A partir daí, eu tornei meu autônomo quando conheci o Brasil. Eu tenho a honra, eu tenho o prazer e a alegria de conhecer o Brasil na palma da mão. Eu estou trabalhando em inúmeros estados. E com isso, trabalhando e fazendo projetos em inúmeros estados, eu tive o prazer de conhecer inúmeras pessoas que hoje continuam sendo meus amigos e que podem, se eleito prefeito, trazer e me ajudar. Trazer dinheiro para o Mineiro do CIT, trazer tecnologia para o Mineiro do CIT. São uma das melhores regiões do estado de São Paulo e Mineiros ficou um pouco para trás. Todo mundo, olha e convir comigo, que a questão de 20, 30 anos atrás, Tapuí, Bocanha, Garaçu do Tietê, Macatuba, Torrinha, todas eram menores que Mineiros. Todas não tinham uma sociedade, não tinham uma alegria de viver como Mineiros era. E nesses anos, nos últimos 20, 30 anos, Mineiros sumiu. Mineiros é hoje uma cidade menor do que elas. E uma das primeiras coisas que nós fizemos a partir do momento que unimos um grupo, um grupo forte, um grupo coeso, um grupo ineso, junto com Marilza, que já por duas vezes foi vereadora aqui em Mineiros do CIT. A partir daí, o primeiro pensamento nosso é reforçar que Mineiros tem que ser independente para isso. Mineiros tem que ser autônomo, Mineiros tem que enaltecer esse povo que mora aqui, que merece ser independente, porque ele é forte. Essa transformação que vamos fazer em Mineiros, transformando Mineiros em comarca independente de qualquer outro município, esse caminho que sabemos traçar, já traçamos, já conversamos, já estivemos com as pessoas certas para transformar isso daí, enaltece muito todo o povo mineiro. Porque juntos nós conseguiremos chegar lá. Porque juntos nós conseguiremos chegar lá.